Eu me sinto sufogado nesse apartamento Eu morro, mas não me acostumo com esse céu cinzento Amigo, se contar nos dedos A quem o povo tem medo de andar na rua Não tem que tal nem terreiro As horas correram e geram, ninguém vê a lua Não troco meu botinho assado, meu guisado De pirão, porté e rodízio de sushi Minhas farra de vaquejada Me compara com as baladas sem graça daqui Sou matudo, sou sim Eu saio do sertão e o sertão não sai de mim Sou matudo, sou sim Saio do sertão e o sertão não sai de mim Sou matudo, sou sim Saio do sertão e o sertão não sai de mim Eu sou matudo, sou sim Saio do sertão e o sertão não sai de mim Eu me sinto sufocado nesse apartamento Eu morro, mas não me acostumo com esse céu cinzento O amigo se canta nos dedos O raque e o povo tem medo de andar na rua Não tem quintal e nem terreiro Às horas que corre ligeiro, ninguém vê a lua Não troco meu bodinho assado Meu guisado de pirão pro derrodismo de sushi Minha sorra de raquejada Me compara com as baladas sem graça daqui Sou maturco, sou sim Vou sair do sertão e o sertão não sai de mim Sou maturco, sou sim Sou maturco, sou sim Vou sair do sertão e o sertão não sai de mim Sou maturco, sou sim Vou sair do sertão e o sertão não sai de mim Respeita essa caletona Eu sou maturco, sou raiz Sou do interior do Ceará pro Brasil Aí o vaqueiro é bom de forró É a pegada do rio, é a pegada, é a pegada do raqueiro Obrigado, vaqueiro Que Deus te abençoe